Digamos, numa experiência trença, assim, como a gente diz, que tem um guia na ritualística toda, eu acho que existem várias guias que vão se estabelecendo dentro de um evento desses. Eu acho que é começar por quem idealiza o evento, porque esse grupo de pessoas vai criar arquitetura que vai fazer com que a magia possa acontecer naquele espaço. É a geometria sagrada, vamos usar, ou vamos dar um exemplo de um circuito eletrônico. Então, essas pessoas vão idealizar a arquitetura, por onde é que a energia vai correr. Assim como um circuito eletrônico, ela tem um caminho e tem obstáculos e tem amplificadores, enfim, tem uma série de coisas ali que movimentam e que fazem com que esse caminhar da energia produza algo. A mesma coisa acontece com o pessoal da produção, o pessoal que idealiza o evento vai mais ou menos definir qual é esse circuito por onde a energia vai passar. Mas, uma vez que isso está feito, é preciso que todos os motores necessários para isso trabalhem e façam. Então, tem um papel da produção que é fundamental, porque eles vão definir essas coisas, mas também, quando o DJ chega lá, ele é um papel importante, porque como ele pode levar a energia para cima, ele pode levar bem para baixo. E, nesse sentido, para baixo, não quero dizer que é para o submundo, ainda que possa acontecer, mas o que eu quero dizer é que, assim, pode ter um nível de energia bom ou pode não ter energia suficiente. Então, visto como uma água ferve a 100 graus, se ela não se manter naquele grau ali, ela não troca de estado, não vai para o vapor. E a mesma coisa acontece com um evento trans. Então, tipo, a gente precisa organizar a energia de forma que ela se mantenha constante para ultrapassar esse estado. E, para que isso aconteça, então, a gente precisa de todos os motores funcionando bem. Então, o pessoal da produção pensa bem, funciona bem a arquitetura, está certo? Assim, tem estrutura, porque as pessoas precisam se sentir bem, tem que ter um certo conforto para que as pessoas possam ter uma boa experiência. Então, essa parte técnica está feita, a gente já decidiu quem vai tocar. Então, os DJs que vão fazer, eles vão estar numa sequência harmônica, ou seja, um depois do outro vai seguir mantendo e elevando a energia. E isso vai colaborando. Então, digamos, essas são as guias que tem. E depois culmina com o público, porque o público se engaja no evento e há uma certa sintonia entre eles, aí tudo entra em conexão e tudo começa a funcionar.